Manhã de domingo, faltando pouco para as nove, já tem fila na entrada da Biblioteca de São Paulo. Uma cena recorrente nesses dez anos de funcionamento de um dos espaços mais democráticos da cidade. É uma biblioteca ampla, né? A gente se sente um pouco como se estivesse na casa da gente, um espaço nosso mesmo, super agradável, tanto que eu voltei aqui por diversas vezes. Por décadas, aqui funcionou uma das maiores penitenciárias do país e da América Latina, a Casa de Detenção de São Paulo, ou, como ficou famoso, o Presídio do Carandiru. O Carandiru chegou a abrigar mais de 8 mil presos, muitos deles conhecidos do médico-oncologista Drauzio Varela, que há anos dedica parte do seu tempo a atender voluntariamente a população carcerária. Isso aqui era uma cidade, mais de 7 mil pessoas, 7 mil presos, toda uma comunidade de agentes carcerários, trabalhando aqui, com os quais eu fiz amizade, muitas vezes amizade profunda. Nós continuamos nos reunindo até hoje. Em outubro de 1992, uma rebelião resultou na morte de 111 presos, naquele que entraria para a história como o massacre do Carandiru. Fiquei na detenção de 89 até quando foi implodida, em 2002. A tragédia levou ao desativamento e demolição do Carandiru. E no lugar de um dos pavilhões demolidos, foi erguida a Biblioteca de São Paulo. A Biblioteca tem alguns serviços nela, tem entrada gratuita para moradores, para moradores de rua. Qual é a sua percepção desses outros serviços que a Biblioteca oferece e como a cultura, de alguma maneira, une as pessoas? Eu acho interessante até mesmo para fazer esse contato com esse pessoal de rua e, de certa forma, eles até se abrigam. E, indiretamente, eles acabam tendo o apego até por um livro ou outro, seja indiretamente ou até indo atrás de algum livro para lê-lo. Acho interessante isso. Autor do best-seller Estação Carandiru, que também virou filme, Drauzio Varela confessa sentir saudades do tempo em que percorria as galerias do Carandiru, atendendo e confortando presos. Eu tenho emoções um pouco confusas. Eu tenho saudades. Tenho saudades da cadeia. Eu tenho saudades daquele tempo. Tenho saudades de mim naquele tempo. Eu vim na inauguração há dez anos atrás. Eu era bem menorzinho. E vim hoje ver esse projeto continuando. É muito bom. É importante a gente ver espaços de cultura de São Paulo sendo valorizados. Sendo abertos para o público. Isso é muito importante. Foi a melhor solução possível. Você destruiu uma cadeia, transformou esse espaço todo, que era enorme, num parque oferecido à população de São Paulo. E uma biblioteca. Uma biblioteca desse nível, nesse local. Você tirou uma construção que foi feita para punir, porque cadeia no Brasil só serve para punir, não para reeducar. E oferece aí uma biblioteca, que é a síntese da liberdade. E oferece aí uma biblioteca, que é 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 uma biblioteca, que é